Hã? Patti, querida! GD, eu disse pra deixar a mamãe em casa. Já vi você! Não, olha pra ela. Talvez se ignorarmos ela vá embora. Ah, eu sei que não é legal a mamãe vir te buscar, mas a reunião do Conselho Municipal terminou cedo. Ai, meu Deus! Querida, por que você se cruza preto? Porque combina com a minha alma. Mas não vai bem com a cor dos seus olhos. E aí, como foi o dia? Tedioso como sempre. Mãe, não podemos nos mudar pra Boston? Ah, querida, eu acho que você não aproveita as coisas maravilhosas que esta cidade tem a oferecer. Por exemplo? Ah, eu sei lá, mas quando eu estava na escola, a gente se divertia muito. Ah, eu era do coral. Ah, eu era do coral.